Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. Duna. De Frank Herbert. Livro 1, da primeira trilogia. Lido por Iael Pekarovic e Regis Salvarani. Os fremen eram supremos naquela qualidade que os antigos denominavam Spannensbogen, que é a autoimposição de um adiamento entre o desejar uma coisa e o estender a mão para apanhá-la. Excerto de A Sabedoria de Moadib, da Princesa Irulan. Aproximaram-se da caverna do espinhaço ao romper do dia, atravessando uma fenda na muralha da bacia, tão estreita que tiveram de virar de lado para passar por ela. Jessica viu Stilgar destacar guardas à luz tênue do amanhecer. Viu-os por um instante quando começaram a escalar rapidamente o penhasco. Paul vinha caminhando com a cabeça voltada para cima, vendo a trama do planeta cortada em seção transversal, onde a fenda estreita se abria para o céu azul acinzentado. Shani puxou-o pelo manto para apressá-lo e disse — Rápido! Já é dia! — Os homens que subiram, aonde estão indo? Paul sussurrou. — É a primeira ronda! Ela disse. — Aprece-se! — Guardas do lado de fora, Paul pensou. — Inteligente. Mas teria sido mais inteligente ainda se nos aproximássemos do lugar em bandos distintos. Menos chance de perder a tropa inteira. Deteve-se naquele pensamento, percebendo que era o raciocínio de um guerrilheiro, e lembrou-se do receio de seu pai de que os atreides se tornassem uma casa guerrilheira. — Mais rápido! Shani sussurrou. Paul acelerou os passos, ouvindo-o roçar dos mantos atrás dele. E pensou nas palavras da Sirat, tiradas da minúscula Bíblia católica de Orange de Yui. — O paraíso à direita, o inferno à esquerda e o anjo da morte atrás de mim. Repetiu a citação em sua mente. Contornaram uma curva onde a passagem se alargava. Stilgar pôs-se de lado, incentivando-os com gestos a entrar num buraco baixo que se abria perpendicularmente. — Rápido! — Ele silvou. — Seremos coelhos engaiolados se uma patrulha nos pegar aqui. Paul inclinou-se para passar pela abertura, seguiu Shani e entrou numa caverna iluminada por uma tênue luz cinzenta, que vinha de algum ponto mais adiante. — Pode ficar ereto! — Ela disse. Ele endireitou as costas e examinou o lugar. Uma área ampla e profunda, com teto abobadado, que se colocava fora do alcance da mão de um homem. A tropa se espalhou pelas sombras. Paul viu sua mãe surgir de um lado, viu-a examinar os companheiros, e notou como ela não se misturava aos fremen, mesmo que suas vestes fossem idênticas. A maneira como ela se movia. Tamanha a sensação de poder e graça. — Procure um lugar para descansar e fique fora do caminho, menino homem! — Disse Shani. — Aqui tem comida! Enfiou na mão dele duas porções embrulhadas em folhas. Fediam a especiaria. Stilgar apareceu atrás de Jessica. Gritou uma ordem para um grupo à esquerda. — Instalem o Vé da Portas e cuidem da hidrossegurança! Ele se virou para um outro fremen. — Leme! Traga uns luciglobos! Tomou Jessica pelo braço. — Quero lhe mostrar uma coisa, mulher dos sortilégios. Ele a conduziu, e os dois contornaram uma curva na rocha em direção à fonte da luz. Jessica viu-se olhando lá para fora, por sobre o rebordo amplo de outra abertura da caverna. Uma abertura no alto de um penhasco que sobranceava mais uma bacia, com cerca de 10 ou 12 quilômetros de largura. A bacia era protegida por paredões de rocha elevados. Moitas espaças de vegetação distribuíam-se pelo perímetro. Enquanto ela olhava para a bacia acinzentada pelo amanhecer, o sol ergueu-se sobre o escarpamento distante, iluminando uma paisagem marrom claro, feita de pedras e areia. E ela reparou como o sol de Arrakes parecia saltar sobre o horizonte. — É porque queremos contê-lo — ela pensou. — A noite é mais segura que o dia. Foi acometida, então, pela saudade de um arco-íris naquele lugar que nunca veria a chuva. — Tenho de reprimir essas saudades — ela pensou. — São uma fraqueza. Não posso mais me dar ao luxo de ter fraquezas. — Stilgar segurou o braço dela e apontou o outro lado da bacia. — Ali! Ali você verá drusos de verdade. Ela olhou para onde lhe apontava. Viu um movimento. Pessoas no chão da bacia, debandando a luz do dia para o interior das sombras do outro penhasco. Apesar da distância, os movimentos eram claros no ar límpido. Ela tirou o binóculo de sob a túnica e focalizou as lentes de óleo naquelas pessoas ao longe. Os lenços vuejavam, como um bando de borboletas multicoloridas. — Ali é minha casa — disse Stilgar. — Chegaremos lá hoje à noite. Ele olhou para o outro lado da bacia, puxando o bigode. — Meu povo ficou fora até tarde, trabalhando. Quer dizer que não há patrulhas por perto. — Mandarei um sinal para eles mais tarde. E eles cuidarão dos preparativos para nos receber. — Seu povo demonstra ter boa disciplina — Jessica disse. Ela baixou o binóculo, viu que Stilgar olhava para eles. — O povo obedece à lei da preservação da tribo — ele disse. — É assim que escolhemos os líderes entre nós. O líder é o mais forte, aquele que traz água e segurança. — Ele ergueu o olhar e voltou sua atenção para o rosto dela. Ela devolveu o olhar, reparou nos olhos sem branco, nas pálpebras manchadas, a barba e o bigode contornados pelo pó, a linha do tubo coletor que descia das narinas e entrava no traje estilador. — Comprometi sua liderança ao derrotar você, Stilgar? Ela perguntou. — Você não me desafiou. Ele disse. — É importante que o líder mantenha o respeito de sua tropa — ela disse. — Sou páreo para todos aqueles piolhos de areia, sem exceção — disse Stilgar. — Ao me derrotar, você derrotou todos nós. Agora a esperança deles é aprender com você, a doutrina dos sortilégios. E alguns estão curiosos para ver se você pretende me desafiar. Ela ponderou as implicações. — Derrotando você em combate formal? — Ele fez que sim. — Não é algo que eu aconselhe, porque eles não seguiriam você. — Não nasceu da areia. — Viram isso durante nossa caminhada noturna? — Pessoas práticas — ela disse. — Verdade. Ele olhou para a bacia. — Sabemos do que precisamos, mas não são muitos os que pensam com essa profundidade agora, tão perto de casa. Estivemos fora tempo demais, cuidando de entregar nossa cota de especiaria aos livre-cambistas, para a maldita guilda, que seus rostos fiquem negros para sempre. Jessica se deteve no ato de dar as costas para ele, voltou a olhar para o rosto do homem. — A guilda? O que a guilda tem a ver com sua especiaria? — É a ordem de Liette — disse Stilgar. — Sabemos a razão, mas isso nos deixa um travo amargo na boca. Subornamos a guilda com um montante monstruoso em especiaria, para manter nossos céus livres de satélites e para que ninguém possa espionar o que estamos fazendo com a face de Arrakes. Ela mediu suas palavras, lembrando que Paul havia dito que aquele tinha de ser o motivo para que os céus de Arrakes estivessem livres de satélites. — E o que é que vocês estão fazendo com a face de Arrakes, que não pode ser visto? — Nós a estamos mudando, devagar, mas com segurança, para torná-la adequada à vida humana. — Nossa geração não verá isso, nem nossos filhos, nem os filhos de nossos filhos, nem os netos deles. — Mas virá. Olhou para fora, por sobre a bacia, com olhos velados. — Água a céu aberto, plantas verdes e altas, e pessoas andando livremente por aí, sem os trajes estiladores. — Então esse é o sonho do tal Liet Kynes, ela pensou. E disse. — Os subornos são perigosos, têm a tendência de ficar cada vez maiores. — E ficam, ele disse. — Mas o jeito demorado é o jeito seguro. Jessica virou-se, olhou para fora, por sobre a bacia, tentando enxergá-la da maneira que Stilgar havia em sua imaginação. Ela via apenas a mancha clara e cor de mostarda das pedras distantes, e um movimento indistinto e repentino no céu, acima dos penhascos. — Ah! — disse Stilgar. Ela pensou a princípio que fosse um veículo de patrulha. Depois percebeu que se tratava de uma miragem. Outra paisagem flutuando sobre a areia do deserto, e um tremular distante de vegetação. E, à meia distância, um verme comprido que deslizava pela superfície, levando no dorso o que pareciam ser mantos fremen esvoaçantes. A miragem desapareceu. — Seria melhor viajar montados — disse Stilgar. — Mas não podemos permitir a entrada de um criador nesta bacia. Por isso, teremos de caminhar outra vez esta noite. — Criador — a palavra que usam para se referir a um verme — ela pensou. Ela avaliou a importância das palavras dele, a declaração de que não podiam permitir um verme naquela bacia. Sabia o que tinha visto na miragem. Fremen montados no dorso de um verme gigante. — Foi preciso um autocontrole intenso para não deixar transparecer o impacto daquelas implicações em sua pessoa. — Temos de voltar para junto dos outros — disse Stilgar. — Para que minha gente não comece a desconfiar que estou flertando com você. Alguns já invejam o fato de minhas mãos terem provado seus encantos quando nos engalfinhamos ontem à noite na bacia Tuono. — Agora basta — Jessica disse, ríspida. — Não se ofenda — disse Stilgar, e sua voz saiu mansa. — Não tomamos as mulheres contra a vontade delas. E, no seu caso — ele deu de ombros. — Essa convenção sequer é necessária. — Não se esqueça de que fui a mulher de um duque — ela disse. Mas sua voz estava mais calma. — Como quiser — ele disse. — Já é hora de vedar esta abertura, de permitir o relaxamento da disciplina do traje estilador. E a gente precisa descansar com conforto hoje. Suas famílias não vão deixá-los descansar muito amanhã. O silêncio se interpôs entre eles. Jessica olhou diretamente para a luz do sol. Tinha ouvido exatamente o que pensara ter ouvido na voz de Stilgar. — A oferta muda de mais do que sua proteção. — Será que ele precisava de uma esposa? — Ela percebeu que poderia desempenhar aquele papel ao lado dele. — Seria uma maneira de encerrar os conflitos pela liderança tribal. — A mulher devidamente aliada ao homem. — Mas e o que seria de Paul? — Quem saberia dizer quais regras de paternidade prevaleciam ali? — E o que seria da filha, ainda por nascer, que ela trazia em seu ventre havia poucas semanas? — O que seria da filha de um duque morto? — Permitiu-se confrontar inteiramente o significado daquela outra criança que crescia dentro de si. Enxergar os próprios motivos ao permitir a concepção. Sabia o que era. Tinha sucumbido àquele impulso secreto, compartilhado por todas as criaturas que se viam diante da morte. O impulso de buscar a imortalidade na prole. Deixaram-se dominar pelo impulso de fertilidade da espécie. Jessica olhou para Stilgar. Viu que ele a estudava, à espera de alguma coisa. — Uma filha nascida aqui de uma mulher casada com um homem como este? Qual seria a sina dessa filha? Ela se perguntou. — Ele tentaria limitar os princípios que uma Bene Gesserit é obrigada a seguir? Stilgar limpou a garganta e revelou naquele momento que compreendia algumas das perguntas que passavam pela mente de Jessica. — Ahem. — O importante para um líder é aquilo que faz dele um líder. São as necessidades de seu povo. Se você me ensinar seus poderes, virá o dia em que um de nós terá de desafiar o outro. Eu preferiria uma alternativa. — E existem outras alternativas? — Ela perguntou. — A Sayadina. — Ele disse. — Nossa reverenda-madre é idosa. — Eles têm uma reverenda-madre. Antes que ela pudesse sondá-lo a esse respeito, ele disse. — Não estou necessariamente me oferecendo como consorte. Não é nada pessoal, pois você é bela e desejável. Mas, se você se tornar uma de minhas mulheres, isso talvez leve alguns de meus rapazes a acreditar que estou preocupado demais com os prazeres da carne e, de menos, com as necessidades da tribo. Neste exato momento, eles nos ouvem e observam. — Um homem que pondera suas decisões, que pensa nas consequências. Ela pensou. — Há entre meus rapazes aqueles que chegaram à idade da inquietação — ele disse. — É preciso acalmá-los nesse período. Não posso lhes dar grandes motivos para me desafiar, porque aí eu teria de aleijar e matar alguns deles. Quando se pode evitá-la, essa não é a maneira adequada de um líder proceder. Veja bem, o líder é o que distingue a turba de um povo. Ele mantém o nível de indivíduos. Quando são muito poucos os indivíduos, o povo volta a ser uma turba. As palavras dele, a profundidade perceptiva por trás delas, o fato de ele ter falado tanto para ela quanto para aqueles que os escutavam em segredo, obrigou-a a reavaliá-lo. — Ele tem estatura — ela pensou. — Onde teria aprendido esse equilíbrio interior? A lei que determina nossa maneira de escolher um líder é só uma lei — disse Stilgar. — Mas não quer dizer que a justiça seja sempre aquilo de que um povo precisa. O que realmente precisamos agora é de tempo para crescer e prosperar, espalhar nossa força por mais terras. — Qual é a ascendência dele? — Ela se perguntou. — De onde vem essa civilidade? — Ela disse. — Stilgar, subestimei você. — Eu bem que desconfiava — ele disse. — Nós dois, aparentemente, subestimamos um ao outro — ela disse. — Gostaria de pôr um fim nisso — ele disse. — Gostaria de ter sua amizade — e confiança. — Gostaria que tivéssemos um pelo outro aquele respeito que cresce no íntimo, sem a necessidade física e vil do sexo. — Entendo — ela disse. — Confia em mim? — Posso ouvir sua sinceridade. — Entre nós — ele disse — as Sayadina, quando não são as líderes formais, detêm uma posição de honra especial. Elas ensinam. Mantenha a força de Deus aqui dentro. E ele tocou o próprio peito. — Agora tenho de sondar esse mistério da reverenda madre — ela pensou e disse. — Você mencionou sua reverenda madre — e ouvi falar de lendas e profecias. — Dizem que uma Bene Gesserit e seu filho detêm a chave de nosso futuro — ele disse. — Vocês acreditam que seja eu? Ela observou o rosto dele pensando. — O junco novo morre tão fácil. Os inícios são momentos tão perigosos. — Não sabemos — ele disse. Ela concordou com a cabeça, pensando. — Ele é um homem honrado. Quer que eu lhe dê um sinal, mas não fará pender a balança do destino contando-me qual seria esse sinal. Jessica virou a cabeça. Olhou para a bacia lá embaixo, para as sombras douradas, as sombras purpúrias, as vibrações do ar empoeirado que passavam pelo rebordo da caverna onde os dois se encontravam. — Súbito, sua mente foi tomada por uma prudência felina. — Ela conhecia a ladainha da missionária protectora. Sabia como adaptar as técnicas da lenda, do temor e da esperança às suas necessidades urgentes. Mas sentia mudanças drásticas ali. Como se alguém tivesse se infiltrado entre aqueles fremen e capitalizado a influência da missionária protectora. — Stilgar limpou a garganta. Ela percebeu a impaciência dele. Sabia que o dia seguia seu curso e que os homens aguardavam para vedar aquela abertura. Era o momento de ser ousada. E ela percebeu do que precisava. De dar uma Al-Hikman. Uma escola de tradução que lhe fornecesse uma... — Adab — ela murmurou. Sua mente pareceu se revolver dentro dela. Jessica reconheceu a sensação com um acelerar do pulso. Nada, em todo o treinamento das Benedicerit, produzia um sinal de reconhecimento como aquele. Só podia ser a Adab. A lembrança exigente que se apossava da pessoa. Entregou-se à memória, permitindo que as palavras saíssem de sua boca. — Ibn Kirtayba — ela disse — até onde a poeira termina. Estendeu um braço para fora do manto. Viu Stilgar arregalar os olhos. Ouviu o farfalhar de muitos mantos ao fundo. — Vejo um... — Fremen — com o livro dos exemplos — ela entoou. — Ele está lendo para Al-Lat, o sol que ele desafiou e subjugou. — Lê para os sadus do julgamento. E eis o que lê. — Meus inimigos são como a grama verde deitada por terra, que se colocou no caminho da tempestade. Não viste o que fez nosso Senhor? Mandou-lhes a peste. Há eles que tramaram contra nós. São como as aves que o caçador espantou. Suas intrigas são como pílulas de veneno, que todas as bocas rejeitam. Um estremecimento percorreu-lhe o corpo. Ela deixou cair o braço. Até ela chegou, vinda das sombras do interior da caverna, uma resposta murmurada por muitas vozes. — Suas obras foram derrubadas. — O fogo de Deus cresce em teu coração — ela disse, e pensou. Agora o sinal chegou ao canal adequado. — O fogo de Deus foi aceso — veio a resposta. Ela assentiu. — Teus inimigos hão de tombar — ela disse. — Vai lá, queifa — eles responderam. No silêncio repentino, Stilgar curvou-se diante dela. — Sai, Adina — ele disse. — Com a bênção de Shai Hulud, você ainda poderá passar ao interior e se tornar reverenda madre. — Passar ao interior — ela pensou. — Uma maneira estranha de expressar essa ideia. — Mas o resto se encaixou perfeitamente na ladainha. — E ela sentiu uma amargura cínica pelo que fizera. — Nossa missionária protetora raramente falha. — Prepararam para nós um lugar nestes ermos. — A prece da sala arranjou-nos um esconderijo. — Agora tenho de representar o papel de Olia, a amiga de Deus. — Sai, Adina — para povos renegados, — influenciados de tal maneira por nossas profecias benedisserit que chegam a chamar suas sumas sacerdotisas de reverendas madres. Paul estava ao lado de Shani, nas sombras do interior da caverna. Ainda sentia o gosto das porções que ela lhe dera para comer. Carne de ave e grãos, unidos com mel de especiaria e embrulhados numa folha. Ao provar a comida, percebeu que nunca tinha ingerido tamanha concentração da essência da especiaria e, por um instante, teve medo. Sabia o que aquela essência era capaz de fazer com ele. A transformação da especiaria, que levava sua mente à percepção pereciente. — Vai lá, queifa! — Shani sussurrou. Paul olhou para ela, vendo o espanto com que os fremen pareciam aceitar as palavras de sua mãe. Somente o homem chamado Gémes parecia alheio à cerimônia, mantendo-se à parte do grupo, com os braços cruzados sobre o peito. — Dai yaka himendi — Shani murmurou. — Dai punra himendi — tenho dois olhos, tenho dois pés. E ela encarou Paul com uma expressão admirada. Paul inspirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro dele. As palavras de sua mãe tinham se unido à ação da essência da especiaria, e ele sentira a voz dela subir e descer dentro dele, como as sombras de uma fogueira ao ar livre. Durante toda a prece, ele sentira nela o cinismo da mãe. Ele a conhecia tão bem, mas nada conseguiria deter aquilo que havia se iniciado com uma simples porção de comida. Propósito terrível. Ele a sentia, a consciência racial da qual não conseguia escapar. Estava ali, a lucidez aguçada, o influxo de dados, a precisão gélida de sua percepção. Ele se deixou cair até o chão. Sentou-se com as costas apoiadas na pedra, entregando-se à experiência. A percepção passou àquela camada intemporal, onde ele enxergava o tempo, detectava os caminhos disponíveis, os ventos do futuro. Os ventos do passado. A visão monocular do passado. A visão monocular do presente e a visão monocular do futuro. todas combinadas numa visão trinocular que lhe permitia enxergar o tempo feito espaço. Sentiu que existia o perigo de derrubar a si mesmo. E ele teve de se agarrar à sua percepção do presente, sentindo a deflexão embaçada da experiência. O momento fluído. A solidificação contínua daquilo que é, no perpétuo, foi. Ao segurar o presente, ele sentiu, pela primeira vez, a constância maciça do movimento do tempo, complicado em toda parte pelas correntes, ondas, marés e contra-marés mutáveis, como a arrebentação contra as falésias. Isso o levou a uma nova compreensão de sua presciência. E ele viu a fonte do tempo cego, a fonte do erro, com uma sensação imediata de medo. A presciência, ele percebeu, era uma iluminação que incorporava os limites daquilo que revelava. Ao mesmo tempo, uma fonte de precisão e de erro significativo. Uma espécie de incerteza Heisenbergiana interveio. O gasto de energia que revelava o que ele via também mudava o que era visto. E o que ele viu foi um nexo temporal naquela caverna, uma efervescência de possibilidades concentradas ali, onde a ação mais insignificante, um piscar de olhos, uma palavra imprudente, um grão de areia mal colocado, movia uma alavanca gigantesca por todo o universo conhecido. Viu a violência e seu resultado, sujeito a tantas variáveis, que o menor movimento dele criava vastas mudanças no padrão. A visão o fez desejar a imobilidade, mas aquilo também era uma ação que tinha suas consequências. As incontáveis consequências, linhas que se desdobravam em leque partindo daquela caverna, e, na maioria dessas consequências linhas, ele via seu próprio cadáver, com o sangue a escorrer da ferida escancarada de uma facada. Meu pai, o imperador Padishah, tinha 72 anos, embora não aparentasse ter mais de 35, no ano em que arranjou a morte do duque Leto e devolveu a Harkis aos Harkonnen. Ele raramente aparecia em público vestindo outra coisa que não o uniforme do Sardaukar e o capacete negro de Burseg, que trazia sobre o penacho o leão dourado imperial. O uniforme era um lembrete ostensivo de onde residia seu poder, mas ele nem sempre era tão espalhafatoso. Quando queria, era capaz de irradiar charme e sinceridade, mas tenho me perguntado muitas vezes, nestes últimos tempos, se algo nele era o que parecia ser. Hoje, creio que ele era um homem em luta constante para escapar das grades de uma gaiola invisível. Lembrem-se de que era um imperador, patriarca de uma dinastia que remontava ao passado mais obscuro. Mas nós lhe negamos um filho legítimo. Não foi a derrota mais terrível que um soberano já sofreu? Minha mãe obedecia às suas superioras da Irmandade, as mesmas a quem Lady Jessica desobedeceu. Qual delas era a mais forte? A história já respondeu. Na casa de meu pai, da princesa Irulan. Jessica acordou na escuridão da caverna relaxante do enorme cansaço. E isso sugeria que tipo de avaliação inconsciente ela fazia de sua própria segurança na tropa de Stilgar. Ela se virou na rede que tinham feito de seu manto, baixou os pés até o chão de pedra e calçou as botinas. Tenho de me lembrar de deixá-las frouxas para ajudar o bombeamento do traje estilador. Ela pensou. São tantas coisas para lembrar. Ela ainda sentia o gosto da refeição da manhã, a porção de carne de ave e grãos embrulhados numa folha com mel de especiaria. E ocorreu-lhe que o uso do tempo era invertido ali. A noite era o dia ativo e o dia era a hora de descansar. A noite esconde. A noite é mais segura. Desenganchou o manto que lhe servia de rede dos pinos da alcova de pedra. Atrapalhou-se com o tecido no escuro até encontrar a parte de cima e enfiá-lo pela cabeça. Como fazer para enviar uma mensagem para as Benedisserit? Ela se perguntou. Era preciso contar a elas sobre os dois deserdados asilados em Arraques. Lúcia e Globos se acenderam mais além, caverna adentro. Ela viu algumas pessoas se movimentando por lá, Paul entre elas, já vestido e com o capuz atirado para trás, revelando o perfil aquilino dos atreides. Ele tinha agido de maneira tão estranha antes de se recolherem, ela pensou. Reservado. Era como se tivesse voltado dos mortos, ainda não totalmente ciente de seu retorno, com os olhos semi-cerrados e vidrados devido ao olhar interior. Aquilo a fazia pensar no alerta que ele lidera sobre a dieta impregnada de especiaria. Viciante. Haverá efeitos colaterais? Ela se perguntou. Ele disse que tinha algo a ver com sua faculdade presciente, mas ele anda estranhamente calado sobre as coisas que vê. Stilgar saiu das sombras à direita dela e foi até o grupo sob os luciglobos. Ela reparou em como ele confiava a barba e em seu olhar atento e de felino que espreitava a caça. Um medo súbito percorreu Jessica quando seus sentidos despertaram e captaram as tensões visíveis nas pessoas reunidas em volta de Paul. Os movimentos rígidos, as posturas cerimoniosas. Eles têm minha proteção! Trovejou Stilgar. Jessica reconheceu o homem que Stilgar confrontava. Gémes. Viu então a fúria de Gémes, a rigidez dos ombros dele. Gémes, o homem que Paul derrotou. Ela pensou. — Conhece a lei, Stilgar! Disse Gémes. — E quem a conhece melhor? Perguntou Stilgar. E ela ouviu o tom conciliador na voz dele, a tentativa de dar um jeito em alguma coisa. — Escolho o combate! grunhou Gémes. Jessica atravessou a caverna correndo, agarrou o braço de Stilgar. — O que foi? Ela perguntou. — É a lei de Amtal! Disse Stilgar. Gémes está exigindo o direito de colocar à prova o papel que você tem a desempenhar na lenda. — Ela precisa de um campeão! Gémes disse. — Se o campeão vencer, será tudo verdade. Mas, dizem... Ele passou os olhos pela multidão. — Que ela não precisará de nenhum campeão Fremen, o que só pode significar que trará seu próprio campeão. — Ele está falando de travar combate singular com Paul. Jessica pensou. Ela soltou o braço de Stilgar e deu meio passo à frente. — Nunca precisei de outro campeão além de mim mesma. Ela disse. — O significado é bem simples. Não nos ensine nossos costumes. — Gémes. Gémes acortou. — Não sem antes apresentar outras provas além daquelas que já vi. Stilgar poderia ter lhe dito exatamente o que falar na manhã de ontem. Poderia ter enchido sua mente com mimos, que você repetiu para nós feito papagaio, esperando nos conquistar com falsos pretextos. — Sou páreo para ele — Jessica pensou. Mas isso poderia contradizer a maneira como interpretam a lenda. E, mais uma vez, ela se admirou com a maneira como a obra da missionária protetora tinha sido deturpada naquele planeta. — Stilgar olhou para Jessica e falou em voz baixa, mas calculada para chegar às margens da multidão. — Gémes costuma guardar ressentimentos, sai a Dina. — Seu filho o derrotou e... — Foi um acidente! Gémes bradou. — Usaram bruxaria na bacia Tuono? — E provarei isso agora! — E eu também já o derrotei. Continuou Stilgar. — Com esse desafio tardi, ele quer se desforrar de mim também. — Gémes é violento demais para dar um bom líder. Demasiada rafla. A distração. Entrega sua boca às leis e seu coração ao sarfa. O afastamento. Não. Ele nunca daria um bom líder. Eu preservei tanto tempo porque ele tem serventia em combate. Mas quando se deixa tomar por essa raiva mordaz, ele é um perigo para sua própria sociedade. — Stilgar! Trovejou Gémes. E Jessica viu o que Stilgar estava fazendo, tentando enfurecer Gémes para afastar o desafio de Paul. Stilgar encarou Gémes. E mais uma vez, Jessica ouviu o tom apaziguador na voz retumbante. — Gémes. Ele é só um menino. — Ele — você o designou como homem — disse Gémes. — A mãe dele diz que ele passou pelo Gonjabar. Ele tem a pele firme e água de sobra. Quem carregou a mochila deles diz que há litrofões de água dentro dela. Litrofões! E nós aqui, sorvendo nossas bolsas coletoras ao primeiro sinal de umidade. — Stilgar olhou para Jessica. — É verdade? Há água em sua mochila? — Sim. — Litrofões de água? — Dois litrofões. — O que pretendiam fazer com tanta riqueza? — Riqueza? Ela pensou. Chacoalhou a cabeça, sentindo a frialdade na voz dele. — Onde nasci, a água caía do céu e corria sobre a terra em rios largos — ela disse. Havia oceanos de água tão vastos que não era possível ver o outro lado. Não fui treinada em sua hidrodisciplina. Nunca tive de pensar na água dessa maneira. Um suspiro entrecortado se elevou das pessoas ao redor. Água que caía do céu e corria sobre a terra. Você sabia que há entre nós quem perdeu o conteúdo de suas bolsas coletoras por acidente e que estará em sérios apuros antes de chegarmos a Tabor esta noite? — Como poderia saber? Jessica sacudiu a cabeça. — Se estão necessitados, dê-lhes a água de nossa mochila. — Era isso que pretendia fazer com essa riqueza? — Eu pretendia salvar vidas. Ela disse. — Então aceitamos sua bênção, Sayadina. — Você não irá nos comprar com água! resmungou James. — Nem você, Stilgar, irá desviar minha raiva. Já vi que está tentando me fazer desafiá-lo antes que eu possa provar o que digo. Stilgar encarou James. — Está determinado a impor essa luta a uma criança, James. A voz dele saiu grave, venenosa. — Ela precisa de um campeão. — Mesmo tendo minha proteção? — Invoco a lei de Amtal! disse James. — É meu direito! — Stilgar assentiu. — Então, se o menino não o fatiar, você responderá a minha faca em seguida. — E desta vez não vou conter minha arma, como fiz antes. — Não pode fazer isso! Jessica disse. — Ou é só não interfira, Sayadina! disse Stilgar. — Ah! Sei que é páreo para mim, e, portanto, é páreo para qualquer um de nós, mas não conseguirá derrotar todos nós juntos. Assim tem de ser. É a lei de Amtal! Jessica se calou, encarando a luz verde dos luciglobos, vendo a rigidez demoníaca que se apossara da expressão dele. Desviou sua atenção para James. Viu o ar meditabundo daquele rosto e pensou. — Eu devia ter visto isso antes. Ele remói pensamentos. É do tipo calado que guarda ressentimentos. Eu devia ter me preparado. — Se ferir meu filho — ela disse — terá de se ver comigo. Eu desafio agora. Vou fazer picadinho de — mãe! Paul deu um passo à frente e tocou-lhe a manga. — Talvez se eu explicasse a James como — — Explicar! — desdenhou James. Paul se calou, fitando o homem. Não tinha medo dele. James parecia desajeitado ao se mover e tinha tombado com tanta facilidade quando se confrontaram naquela noite sobre a areia. Mas Paul ainda sentia a efervescência do nexo daquela caverna. Ainda se lembrava das visões prescientes que o mostravam morto com uma facada. Tinham sido tão poucas as rotas de fuga para ele naquela visão. Stilgar disse. — Saiadina! Recue agora para onde — — Pare de chamá-la de Saiadina! — disse James. — Isso ainda não foi provado. Então, ela conhece a prece. E daí? Qualquer uma de nossas crianças a conhece. Ele já falou o suficiente. Jessica pensou. Tenho a chave que o decifra. Eu poderia imobilizá-lo com uma palavra. Ela hesitou. Mas não posso deter todos eles. — Responderá a mim, então! Jessica disse, dando à sua voz um tom trêmulo com um ligeiro gemido, um pouco embargado no final. James a encarou com o medo estampado no rosto. — Ensinarei a você o que é a agonia! Ela continuou, no mesmo tom. — Lembre-se disso ao lutar. A dor será tamanha que, comparado a ela, o Gonjabar irá parecer uma lembrança feliz. Você irá se contorcer com todo o seu... — Ela está tentando me enfeitiçar! Foi o grito sufocado de James. Levou a mão direita fechada ao ouvido. — Peço que seja silenciada! — Que assim seja! Disse Stilgar. Ele lançou um olhar de advertência para Jessica. — Se voltar a falar, Sayadina, saberemos que é sua bruxaria e você será castigada. Com a cabeça, ele fez sinal para que ela recuasse. Jessica sentiu que a puxavam, que a ajudavam a recuar, e percebeu que aquelas mãos não eram indelicadas. Viu Paul ser separado do grupo, e Shen, com seu rosto de fada, cochichar no ouvido dele e acenar com a cabeça na direção de James. Formou-se um círculo dentro da tropa. Trouxeram mais luciglobos e todos eles foram regulados para a faixa do amarelo. James entrou no círculo, tirou o manto e o atirou para alguém na multidão. Ficou ali, vestindo apenas o traje estilador cinzento, vago e lustroso, manchado e marcado por pregas e franzidos. Por um instante, levou a boca ao ombro e bebeu a água do tubo coletor. Imediatamente, empertigou-se, desvencilhou-se do traje, entregou-o com cuidado a alguém na multidão. Esperou, usando uma tanga e, nos pés, um tecido apertado, com uma dagacris na mão direita. Jessica viu a menina Shen ajudar Paul. Viu-a enfiar o cabo de uma dagacris na mão dele. Viu quando ele sopesou a arma, testando-lhe o peso e o equilíbrio. E ocorreu a Jessica que Paul tinha sido treinado em Prana e Bindu, o nervo e a fibra, que tinha aprendido uma escola mortífera, que seus professores foram homens como Duncan Idaho e Gurney Halleck, homens que se tornaram lendas ainda vivos. O menino conhecia as técnicas ardilosas das Bene Gesserit e parecia ágil e confiante. Mas ele só tem quinze anos, ela pensou, e não tem escudo. Preciso impedi-los. De algum jeito, deve haver uma maneira de... Ergueu os olhos e viu que Stilgar a observava. Não pode impedi-los, ele disse. Está proibida de falar. Ela levou uma das mãos à boca, pensando. Introduziu medo na mente de Gêmeis. Isso deixará um pouco mais lento, talvez, se eu pudesse ao menos rezar. Rezar de verdade. Paul estava sozinho agora, quase dentro do círculo, vestindo os calções de luta que costumava usar sob o traje estilador. Trazia uma dagacris na mão direita. Os pés descalços pisavam a pedra coberta de areia. Idaho o advertira várias vezes. Quando não conhecer muito bem a superfície, a melhor coisa são os pés descalços. E havia as instruções de Chene, ainda frescas em sua consciência. Gêmeis vira sua faca para a direita depois de aparar um golpe. É um hábito que todos nós já observamos. Ele vai visar seus olhos, esperando uma piscadela para cortar você. E ele luta com qualquer uma das mãos. Cuidado com a passagem da faca de uma mão para a outra. Mas a coisa mais forte dentro de Paul, tanto que a sentia com todo o seu corpo, era o treinamento e o mecanismo de reação instintiva que tinham inculcado nele dia após dia a cada hora passada na sala de treinamento. As palavras de Gurney Halleck estavam lá para serem lembradas. O homem que luta bem com a faca pensa na ponta, no fio e na guarda simultaneamente. A ponta também pode cortar. O fio também pode perfurar. A guarda também pode prender a arma do oponente. Paul olhou para Dagacris. Não havia guarda, somente o aro delgado da empunhadura com as bordas salientes para proteger a mão. E mesmo assim, ele percebeu que desconhecia a atenção de ruptura daquela lâmina. Não sabia sequer se era possível quebrá-la. James, andando de lado, foi para a direita, acompanhando a orla do círculo, de frente para Paul. Paul se agachou, percebendo naquele momento que não tinha escudo, mas havia sido treinado para lutar com aquele campo discreto ao redor dele. Treinado para reagir na defesa com máxima velocidade, ao passo que seu ataque estaria em sincronia com a lentidão controlada necessária para penetrar o escudo do inimigo. Apesar dos avisos constantes de seus instrutores para não depender da neutralização irracional da velocidade de ataque promovida pelo escudo, ele sabia que fazia parte dele lutar pensando no escudo. James lançou o desafio ritualizado. — Que sua faca lasque e quebre! — Estas facas se quebram, então. Paul pensou. Lembrou a si mesmo que James tampouco usava escudo, mas o homem não havia sido treinado para usar um. Não tinha as inibições de um lutador acostumado ao escudo. Paul olhou para James, do outro lado do círculo. O corpo do homem parecia cordel de chicote, cheio de nós, sobre um esqueleto seco. Sua dagacris emitia um brilho amarelo e leitoso à luz dos luciglobos. Paul foi tomado pelo medo. Sentiu-se repentinamente sozinho e nu, exposto à luz amarela e fraca naquele círculo de pessoas. A presciência tinha alimentado seu conhecimento com incontáveis experiências e sugerido as correntes mais fortes do futuro e as cadeias de decisão que as conduziam. Mas ali era o verdadeiro agora. Era a morte que pendia de um número infinito de minúsculos infortúnios. Ele percebeu que qualquer coisa poderia mudar o futuro ali. Alguém entre os espectadores que tossisse? Uma distração? Uma variação na luminosidade dos luciglobos? Uma sombra enganadora? Estou com medo. Paul disse consigo mesmo e pôs-se a contornar o círculo com cautela, na direção oposta à de Gémes, repetindo silenciosamente para si mesmo a litania contra o medo das Benedicerit. O medo mata a mente. Foi um banho frio por todo o seu corpo. Sentiu os músculos se desembaraçarem, se prepararem e ficarem prontos. — Vou embainhar minha faca em seu sangue! Gémes rosnou e, no meio da última palavra, saltou. Jessica viu o movimento e sufocou um grito. O homem atingiu apenas o ar e Paul agora estava atrás de Gémes, com uma oportunidade clara de atacar as costas expostas. — Agora, Paul! Agora! Jessica gritou em sua mente. O movimento de Paul foi calculado e devagar, lindamente fluído, mas saiu tão lento que deu a Gémes o ensejo para girar, afastar-se e virar para a direita. Paul recuou e se agachou bem rente ao chão. — Primeiro terá de encontrar meu sangue! Ele disse. Jessica reconheceu no filho a sincronia do combatente acostumado ao escudo e ocorreu-lhe que aquilo era uma vantagem dúbia. O menino tinha as reações da juventude, treinadas e elevadas a um patamar que aquelas pessoas desconheciam. Mas o ataque também tinha sido treinado e condicionado pelas necessidades de atravessar a barreira de um escudo. O escudo repelia o golpe demasiado rápido, admitia apenas o contralento e enganador. Era preciso controle e astúcia para penetrar um escudo. — Será que Paul viu isso? Ela se perguntou. — Deve ter visto. Gémes voltou a atacar, com um brilho feroz nos olhos escuros, e seu corpo era um borrão amarelo à luz dos luciglobos. E, mais uma vez, Paul escapou e respondeu com um ataque muito lento. E de novo. E de novo. Todas as vezes, o contra-gop de Paul atrasou-se um instante. E Jessica viu uma coisa que ela torceu para Gémes não ter visto. As reações defensivas de Paul eram ofuscantes de tão rápidas, mas todas as vezes traçavam o ângulo exato que traçariam se houvesse ali um escudo para ajudar a desviar parte do golpe de Gémes. — Seu filho está brincando com aquele pobre idiota? Stilgar perguntou. Ele fez sinal para que ela continuasse em silêncio antes que conseguisse responder. — Desculpe-me. Você não pode falar. Agora os dois vultos sobre o chão de pedra circulavam um ao outro. Gémes, com a mão que segurava a faca estendida à frente e ligeiramente inclinada para cima. Paul, agachado e com a faca em guarda baixa. De novo, Gémes saltou. E dessa vez virou para a direita, a direção na qual Paul vinha se esquivando. Em vez de simular o recuo e a esquiva, Paul atingiu a mão armada do homem com a ponta de sua própria faca. E depois sumiu, afastando-se com um giro para a esquerda, grato pelo aviso de Chene. Gémes recuou para o centro do círculo, esfregando a mão que segurava a faca. O sangue pingou da ferida por um instante. Depois parou. Os olhos dele, dois buracos negro-azulados, estavam arregalados e fixos em Paul, estudando-o agora com cautela à luz fraca dos luciglobos. — Ah, essa doeu! murmurou Stilgar. Paul se abaixou, colocando-se em posição, e, como tinha sido treinado para fazer depois de tirar sangue, gritou. — Rende-se! — Ha! Gémes berrou. Um murmúrio zangado elevou-se da tropa. — Esperem! — Stilgar bradou. — O rapaz não conhece nossa lei. Depois, para Paul. — Não há rendição no desafio Tahadi. A morte é a prova. Jessica viu Paul engolir saliva com dificuldade e pensou. — Ele nunca matou um homem assim, no calor de uma briga de facas. Será que vai conseguir? — Paul pôs-se a contornar lentamente o círculo para a direita, impelido pelo movimento de Gémes. O conhecimento presciente das variáveis tempo-efervescentes naquela caverna voltaram para afligi-lo. Sua nova compreensão lhe dizia que havia naquela luta um excesso de decisões em rápida compressão para que um canal futuro e claro se revelasse. As variáveis se acumulavam. Por isso, aquela caverna era um nexo indistinto no caminho dele. Era como uma pedra gigantesca na inundação, criando turbilhões na corrente que a contornava. — Acabe logo com isso, rapaz! — murmurou Stilgar. — Não brinque com ele! Paul avançou discretamente para dentro do círculo, contando com sua vantagem na velocidade. Gémes agora recuava, tomado por uma revelação. Não estava, ali no círculo do Tardy, diante de um forasteio fraco, uma presa fácil para a dagacris de um fremen. Jessica viu a sombra do desespero no rosto do homem. — É agora que ele se torna mais perigoso! Ela pensou. — Agora está desesperado e é capaz de fazer qualquer coisa. Está vendo que Paul não é como as crianças de sua gente, e sim uma máquina de combate inata, treinada desde a infância. Agora o medo que plantei começa a florescer. E descobriu que sentia pena de Gémes, uma emoção mitigada pela consciência de que seu filho corria perigo. — Gémes é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer coisa imprevisível, ela disse consigo mesma. Imaginou se Paul teria vislumbrado aquele futuro, se estaria revivendo a experiência. Mas viu como o filho se movia, as gotas de suor no rosto e nos ombros dele, a prudência cautelosa visível na fluência de seus músculos. E pela primeira vez, ela sentiu, sem entender, o fator de incerteza no dom do filho. Paul agora ditava o ritmo da luta, circulando sem atacar. Tinha visto o medo do oponente? A lembrança da voz de Duncan Idaho flutuava na percepção de Paul. — Quando o oponente teme você, então é o momento de dar rédeas ao medo. — Dar-lhe tempo para agir. Deixe que se transforme em pavor. — O homem apavorado luta consigo mesmo. Acabará atacando por desespero. Esse é o momento mais perigoso, mas geralmente pode-se confiar que o homem apavorado cometerá um erro fatal. Você está sendo treinado aqui para detectar esses erros e usá-los. A multidão na caverna começou a murmurar. — Acham que Paul está brincando com James, pensou Jessica. Pensam que Paul está sendo desnecessariamente cruel. Mas também sentiu o entusiasmo velado da multidão, a apreciação do espetáculo, e viu a pressão aumentar dentro de James. O momento em que a coisa se tornou forte demais para ser contida ficou tão aparente para ela quanto para James, ou para Paul. James saltou alto, fintando e golpeando de cima para baixo com a mão direita, mas a mão estava vazia. Ele passara a adagacris para a mão esquerda. Jessica sufocou um grito. Mas Paul tinha sido alertado por Shane. James luta com qualquer uma das mãos. E a profundidade de seu treinamento absorver aquele truque ampassam. — Concentre-se na faca e não na mão que a segura. Disseram-lhe Gurney, repetidas vezes. — A faca é mais perigosa que a mão. E a faca pode estar em qualquer uma das mãos. E Paul tinha visto o erro de James. O jogo de pernas havia sido tão ruim que o homem levou um instante a mais para se recobrar do salto, cuja intenção tinha sido confundir Paul e ocultar a passagem da arma de uma mão para a outra. Exceto pela luz fraca e amarela dos luciglobos e dos olhos tintos da tropa atenta, aquilo era semelhante a uma sessão na sala de treinamento. Os escudos não faziam diferença quando era possível usar o movimento do corpo contra ele próprio. Paul passou a faca para a outra mão com um movimento rápido, deslizou para o lado e desferiu uma estocada vertical, encontrando o peito de James, que descia. Depois se afastou para ver o homem desabar. James caiu feito um trapo flácido, de cara no chão. Arquejou uma vez e virou o rosto para Paul. Depois ficou imóvel sobre o chão de pedra. Seus olhos mortos fitavam o vazio como contas de vidro escuro. Não há arte em matar com a ponta, Aidoho tinha dito a Paul certa vez, mas não deixe isso conter sua mão quando há oportunidade de se apresentar. A tropa avançou, tomando todo o círculo, empurrando Paul para um lado. Amontoaram-se ali, escondendo o corpo de James num furor de atividade. Sem demora, um grupo deles correu de volta às profundezas da caverna, carregando um fardo embrulhado num manto. E não havia corpo sobre o chão de pedra. Jessica abriu caminho até seu filho. Sentiu-se nadando num mar de costas fedorentas e cobertas por mantos, uma turba estranhamente silenciosa. — Agora é o momento terrível, ela pensou. Ele matou um homem com a nítida superioridade da mente e dos músculos. Não pode começar a gostar desse tipo de vitória. Ela passou a força pelo último membro da tropa e entrou numa pequena área livre onde dois fremen barbados estavam ajudando Paul a vestir seu traje estilador. Jessica encarou o filho. Os olhos de Paul brilhavam. Ele respirava forte, permitindo que as pessoas cuidassem de seu corpo em vez de ajudá-las. — Lutou com gemes e não há marca nenhuma nele! — um dos homens murmurou. — Chene estava de lado, com os olhos focados em Paul. Jessica viu o entusiasmo da menina, a admiração no rosto de fada. — Tem de ser feito agora e rápido! Jessica pensou. Ela concentrou o desprezo supremo em sua voz e em seus modos e disse — Bem, que tal a sensação de matar um homem? Paul se enrijeceu. como se tivesse sido esbofeteado. Enfrentou o olhar frio da mãe e seu rosto ficou escuro com o afluxo de sangue. Involuntariamente, olhou de relance para o ponto no chão da caverna onde gemes estivera caído. Stilgar abriu o caminho e se colocou ao lado de Jessica, depois de voltar das profundezas da caverna para onde tinham levado o corpo de gemes. Falou a Paul num tom amargo e controlado. — Quando chegar a hora de você me desafiar e tentar tomar meu burda, não pense que brincará comigo da maneira que brincou com gemes. Jessica percebeu como suas palavras e as de Stilgar calaram fundo no espírito de Paul, mortificando o menino. O erro cometido por aquelas pessoas agora tinha um propósito. Ela examinou os rostos ao redor, como Paul estava fazendo, vendo o que ele via. admiração, sim, e medo. Em alguns, asco. Ela olhou para Stilgar, viu seu fatalismo, compreendeu como ele interpretara a luta. Paul olhou para a mãe. — Você sabe o que foi? Ele disse. Ela ouviu a volta à sanidade, o remorso na voz dele. Jessica varreu a tropa com o olhar e disse. — Paul nunca tinha matado um homem com uma arma branca. Stilgar a encarou com a incredulidade estampada no rosto. — Não estava brincando com ele, disse Paul. Colocou-se na frente da mãe, ajeitando seu manto. Olhou para a mancha escura do sangue de gemes no chão da caverna. — Não queria matá-lo. Jessica viu que Stilgar ia passando a acreditar aos poucos. Viu o alívio dele ao cofiar a barba com a mão de veias salientes. Viu os murmúrios de compreensão se espalharem pela tropa. — Por isso pediu que ele se rendesse, disse Stilgar. — Entendi. Nossos costumes são diferentes, mas você ainda verá que fazem sentido. Pensei ter abrigado um escorpião entre nós. Ele hesitou, então. — E não irei mais chamá-lo de rapaz. Uma voz gritou no meio da tropa. — Temos de dar um nome a ele, Stil. Stilgar assentiu, confiando a barba. — Vejo a força em você, como a força na base de uma coluna. Fez nova pausa e depois. — Será conhecido entre nós como o Sul, a base da coluna. Esse é seu nome secreto, seu nome na tropa. Nós, do City Taber, podemos usá-lo, mas ninguém mais poderá tomar essa liberdade, o Sul. Um burburinho percorreu a tropa. — Boa escolha essa. Forte. Trará boa sorte. E Jessica sentiu a aceitação, sabendo que isso a incluía, assim como a seu campeão. Ela era, de fato, a Sayadina. — Agora, que nome adulto você escolherá para que usemos em público? Perguntou Stilgar. Paul olhou para a mãe, depois voltou a fitar Stilgar. Pedacinhos daquele momento estavam registrados em sua memória presciente, mas as diferenças pareciam físicas, uma pressão que o obrigava a atravessar a passagem estreita do presente. — Que nome se dá entre vocês ao ratinho? O ratinho que salta? Paul perguntou, lembrando-se do upapula na bacia tuono. Ilustrou o movimento com uma das mãos. Um riso soou por toda a tropa. — Chamamos esse aí de Muadib, disse Stilgar. Jessica ficou boquiaberta. Era o nome de que Paul havia lhe falado, dizendo que os Fremen os aceitariam e os chamariam daquela maneira. Sentiu um medo repentino de seu filho e por ele. Paul engoliu em seco. Sentiu que desempenhava um papel representado inúmeras vezes em sua mente. Contudo, havia diferenças. Via-se empoleirado num cume vertiginoso depois de passar por muita coisa e obter um repertório imenso de conhecimentos, mas tudo a seu redor era abismo. E voltou a se lembrar da visão de legiões fanáticas que seguiam o estandarte verde e preto dos atreides, pilhando e queimando todo o universo em nome de seu profeta Muadib. Isso não pode acontecer, ele disse consigo mesmo. — É o nome que deseja? Muadib? Perguntou Stilgar. — Sou um atreides. Paul murmurou e, então, alteou a voz. — Não é certo abrir mão inteiramente do nome que meu pai me deu. Posso ser conhecido entre vocês como Paul Muadib? — Você é Paul Muadib, disse Stilgar. e Paul pensou — Isso não estava em nenhuma de minhas visões. Fiz algo diferente. Mas sentiu que o abismo continuava a cercá-lo e, de novo, uma resposta aos murmúrios percorreu a tropa de homem para homem. Sabedoria aliada à força. Não poderíamos pedir nada melhor. É a lenda, com certeza. Lissan Al-Gaib. Lissan Al-Gaib. — Vou lhe contar uma coisa a respeito de seu novo nome, disse Stilgar. A escolha nos agrada. Muadib conhece o deserto. Muadib faz sua própria água. Muadib se esconde do sol e viaja no frescor da noite. Muadib é fértil e se multiplica sobre a terra. A Muadib chamamos de instrutor dos meninos. É um alicerce forte sobre o qual erigir sua vida, Paul Muadib, que entre nós é o Sul. Seja bem-vindo. Stilgar tocou a testa de Paul com uma palma de uma das mãos, recolheu-a, abraçou Paul e murmurou. O Sul. Quando Stilgar o soltou, outro membro da tropa abraçou Paul, repetindo seu novo nome. E Paul passou de abraço em abraço por toda a tropa, ouvindo as vozes. as nuances de Tom. O Sul. O Sul. O Sul. Já sabia dizer o nome de alguns deles. E ali estava Shani, que apertou sua face contra dele ao abraçá-lo e dizer-lhe o nome. Sem demora, Paul viu-se novamente diante de Stilgar, que disse, agora, você é um dos Iwan Bedan, nosso irmão. O rosto dele se endureceu e ele falou com voz imperiosa. E agora, Paul Muadib, aperte esse traje estilador. Olhou para Shani. Shani, nunca vi obturadores nasais tão mal ajustados como os de Paul Muadib. Pensei que tivesse mandado você cuidar dele. Eu não tinha o material, Stil, ela disse. Temos os de gemes, claro, mas basta. Então vou dividir com ele um dos meus, ela disse. Posso me virar com um só até... Não vai não, disse Stilgar. Sei que temos sobressalentes. Onde estão os sobressalentes? Somos uma tropa unida ou um bando de selvagens? Da tropa surgiram mãos estendidas, apresentando objetos duros e fibrosos. Stilgar selecionou quatro e entregou-os a Xene. Adapte-os para o Sul e para a Sayadina. Uma voz se ergueu na retaguarda da tropa. E quanto a água, Stil? E os litrofões na mochila deles? Sei que está precisando, Farok, disse Stilgar. Hidromestre! Onde está o hidromestre? Ah, Shemun, cuide de medir o que for necessário. O necessário e nada mais. Essa água é o dote da Sayadina e será reembolsado no CIT de acordo com as taxas de campanha, menos os honorários dos carregadores. E de quanto será o reembolso de acordo com as taxas de campanha? Perguntou Jessica. Dez para um, respondeu Stilgar. Mas é uma lei sensata, como você verá, disse Stilgar. Um farfalhar de mantos marcou o movimento na retaguarda da tropa quando os homens se viraram para pegar a água. Stilgar ergueu uma das mãos e fez-se silêncio. Quanto a Jemis, ele disse, ordeno a cerimônia integral. Jemis era nosso companheiro e irmão dos Ihran Bedan. Não nos afastaremos sem demonstrar o devido respeito a alguém que comprovou nossa boa sorte com seu desafio tahadi. Invoco o rito ao pôr do sol quando a noite haverá de cobrí-lo. Paul, ouvindo aquelas palavras, percebeu que havia mergulhado novamente no abismo. Tempo cego. Não havia passado que ocupasse o futuro em sua mente, exceto, exceto, que ainda sentia o tremular do estandarte verde e preto dos atreides em algum lugar adiante. Ainda havia as espadas ensanguentadas e as legiões fanáticas do jihad. Não acontecerá, ele disse consigo mesmo. Não posso deixar acontecer. O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma narração imersiva. e Orta Inercivas Incerra Inerci refers Obrigado.